Bem-vindo ao canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Mateus. Vindo aqui pra vocês do Jardim de Ervas Medicinais da Gujarat Ayurveda University. Vocês já sabem como aqui é meu lugar preferido dentro do campus da universidade. E vindo aqui tentar responder a pergunta, pra seguir Ayurveda, eu preciso parar de tomar remédio? Pra seguir Ayurveda, você precisa parar de tomar remédio? Me fizeram essa pergunta recentemente e eu achei bastante interessante porque ela tem muito a ver com esse imaginário que algumas pessoas têm. De que Ayurveda só usa produtos naturais ou Ayurveda é um tratamento que não tem efeitos colaterais. A gente escuta bastante isso. Ayurveda é um tratamento natural. E a gente vai tentar hoje explicar um pouquinho sobre essa questão. Quando a gente fala de tratamento ayurvédico, a gente está falando de chiquitza. E um dos elementos fundamentais do chiquitza, o que a gente chama de chiquitza tchatuspada, as quatro pernas do tratamento de chiquitza, uma das quatro pernas é o que a gente chama de remédio, as drogas. Então, o médico, o enfermeiro, o paciente e as drogas, os remédios, as terapias, são as quatro pernas do tratamento ayurvédico. Isso já mostra para vocês como os remédios, as terapias, ocupam uma posição fundamental dentro do tratamento ayurvédico. Então, não só você não precisa parar de tomar remédios quando você faz o tratamento ayurvédico, como provavelmente você vai começar a tomar remédios. É muito comum aqui no hospital, na faculdade. Por exemplo, só no departamento de Chiquitza, a gente vê mais de 100 pessoas a cada três horas. Então, é bastante gente, é um hospital público no interior da Índia, e a farmácia funciona freneticamente, sem parar, dispensando medicamentos. Agora, uma questão que pode vir também é, para seguir o tratamento ayurvédico, eu preciso parar de tomar os meus remédios alopáticos, os meus remédios da medicina moderna? E de forma nenhuma. Muitas vezes, aqui na Índia, a ayurveda e a medicina moderna se complementam perfeitamente. Os pacientes de um médico moderno, às vezes, são referidos para um médico ayurvédico, para que a gente possa fazer o que a gente sabe fazer bem. Aqui na Índia, a gente observa e a gente respeita muito a complementariedade desses dois sistemas. Tem coisas que a medicina moderna faz com primor, que a medicina moderna é incrível, e tem coisas que a ayurveda faz com primor, que a ayurveda é incrível. Então, por exemplo, se você sofre um acidente de carro, dificilmente você vai querer buscar tratamento no hospital ayurvédico. A medicina moderna é incrível em traumatologia e emergência, enquanto que a medicina ayurvédica, por exemplo, é incrível em tratamento de doenças crônicas. Como as doenças crônicas são fatores de morbidade, que estão ganhando muita relevância no mundo moderno, a ayurveda, por consequência, também está ganhando muita relevância no mundo moderno. A ayurveda é um sistema de medicina que, eu diria, funciona extremamente bem para doenças crônicas. É claro que a gente tem estudo de cirurgia, a gente também tem traumatologia, inclusive emergência ayurvédica, mas a minha área de maior interesse, e o que eu acho que a ayurveda se destaca, é realmente o tratamento que a gente consegue fazer de doenças crônicas, como diabetes, problemas cardiovasculares, problemas neurológicos e de doenças autoimunes. É aí que a ayurveda se destaca e também aí a ayurveda vai se usar de remédios para conseguir tratar e controlar essas enfermidades. E de maneira nenhuma você precisa parar de tomar seus remédios da medicina moderna alopática ou, de qualquer maneira, a ayurveda conflita com a medicina moderna, que a gente chama de medicina alopática. Muitas vezes o tratamento pode ser feito em conjunto, um médico ayurvédico e um médico moderno, trabalhando em conjunto para servir ao paciente da melhor forma possível. Nunca deixe de tomar nenhum remédio prescrito pelo seu médico sem orientação do mesmo médico. Inclusive seria extremamente antiético da minha parte se eu dissesse para qualquer paciente meu parar um remédio que foi prescrito por outro médico, sem consultar esse médico, sem tentar entender a razão por trás dessa prescrição, sem tentar entender a lógica que levou esse médico a prescrever essa medicação. Então hoje a gente tentou responder um pouco a questão se eu faço um tratamento ayurvédico eu preciso parar de tomar os meus remédios? Eu espero que tenha elucidado essa questão para você que perguntou e eu espero que tenha elucidado também para todos os outros que vieram assistir a esse vídeo. Muito obrigado a todos vocês que já se inscreveram no canal e muito obrigado a todos que fazem questão de deixar um like, de curtir todos os nossos vídeos, mostrando o seu apoio por essa iniciativa do Vida Vida no YouTube. Muito obrigado pela sua presença, você pode também seguir a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.